Estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap, que hoje traz um problema que já foi resolvido. Vamos ver? A boa notícia vem do Jardim Fontalhes. E quem gravou foi a Edneia Martins. Como vocês estão vendo, após a reclamação do Gazap, a Ilume veio fazer o reparo na iluminação pública. Obrigada. Agora sim a gente consegue enxergar a sua rua, né Edneia? Muito obrigada por participar. Pessoal, ela participou aqui do Gazap no dia 18 de setembro e nem um mês depois a denúncia foi resolvida. Você também pode mandar a sua reclamação para o número 1199616121, que a gente cobra às autoridades. Qualquer dúvida, entre no nosso site. Só não se esqueça, claro, de fazer o vídeo com o celular deitado. Então, faça o vídeo e participe. Viu só que legal? Se você tem algum problema aí na sua região, faça como a Edneia, grave um vídeo e mande aqui pra gente.